Débora e Rafaela atuam como professoras particulares e são cadastradas como microempreendedoras individuais. Entretanto, ao tentarem se vacinar contra a Covid-19, na etapa de profissionais de educação, foram barradas. Fizemos nosso cadastro no site da prefeitura para vacinação dos professores. E como estão mandando resposta para ir vacinar, e como não mandou, a gente foi lá no posto, no projeto SACI, para a gente poder vacinar. Levamos a documentação, que a gente tem uma empresa, cada uma tem uma empresa, eu tenho uma, a Débora tem outra, e levamos a documentação. Quando chegou lá, apresentamos para a enfermeira-chefe, ela olhou e falou que não sabia se a gente poderia vacinar, e entrou em contato com a enfermeira superior a ela. E a gente ficou aguardando. Ela, ao retornar, falou que a gente não poderia vacinar. Isso foi na sexta-feira, no dia 11. Segundo Rafaela, elas procuraram a ouvidoria do município, que afirmou inicialmente que elas estariam aptas a serem vacinadas, porém, novamente foram impedidas. Entrei em contato com o vereador, José Luiz, e comecei a conversar com ele para ele me esclarecer mais coisas sobre a vacinação. E mandei a documentação para ele. Ele falou que é direito o meu sim estar vacinando, que era para me retornar no posto SACI, lá no projeto, para me vacinar. E se caso fosse negado novamente, para mim poder fazer um boletim de ocorrência e correr atrás dos meus direitos. As professoras tentaram ser vacinadas na última quarta-feira e foram novamente barradas pela mesma enfermeira. No dia seguinte, como sugerido pelo vereador, elas registraram um boletim de ocorrência em uma base policial. O Cabo Wagner, que fez o nosso boletim de ocorrência, ele argumentou que a enfermeira teria que ter dado um relatório plausível o porquê que a gente não foi vacinada. Que ela alega que não está escrito no nosso CNPJ ensino regular ou ensino fundamental. Porém, no sistema de cadastramento, onde abre a empresa, não dá essa opção. Ele é muito vago. Ele só coloca que a gente é professor particular independente e a função que a gente exerce. Eles não têm, assim, justificativa, argumentação nenhuma que seja a base para impedir a nossa vacinação. As duas questionam o fato de que profissionais de educação em situação similar já foram vacinadas e elas não. Essas escolas infantis, elas abrem, elas têm um ponto fixo, os pais levam lá. A gente tem empresas, CNPJ, da mesma forma que elas. Eu quero questionar o seguinte, se os estagiários, que não têm vínculo nenhum, que nenhuma empresa conseguiram vacinar, por que que a gente tem um vínculo, tem a empresa e a gente não consegue a vacinação? Porque até os estagiários estão vacinando. Os estágios acabam, eles vão seguir a vida deles normal e pronto, acabou. A gente não, a gente tem uma empresa que, se Deus quiser, ela vai durar a vida inteira. E a gente está trabalhando todos os dias. Em nota, a Prefeitura afirmou que as professoras não se enquadram nos critérios do Programa Nacional de Imunização, pelo fato de darem aulas domiciliares que não são consideradas como ensino regular. Além de que a documentação apresentada por elas é insuficiente para comprovar o exercício da função nas categorias de ensino priorizadas nessa etapa da vacinação.